Boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde, irmão Vital. Pastor, qual a avaliação que o irmão está fazendo dessa Assembleia da Convenção Batista de São Paulo aqui em Jundiaí? Meu querido irmão, prazer falar ao Vigiai. E, pra mim, esta Assembleia tem sido um marco. A visita do pastor Biliquim, um líder reconhecido internacionalmente, é uma grande mensagem sobre avivamento, uma grande necessidade no nosso país. E eu não tenho dúvida em afirmar de que este é o tempo em que Deus está respondendo as orações de muitos pastores, de muitos crentes, a respeito do avivamento em nosso meio e em nossa pátria. O irmão foi eleito primeiro vice-presidente da Convenção. Quais são as metas? Já tem alguma perspectiva de como será o mandato de vocês, da nova diretoria? Pra mim, ser eleito primeiro vice-presidente da Convenção Batista de São Paulo é um grande privilégio. Segundo, é uma grande oportunidade de servir ao Senhor. E, certamente, nós daremos continuidade a tudo que tem sido construído ao longo desses anos, nas gestões passadas. E Deus há de nos dar o discernimento, a sabedoria, pra continuarmos fazendo a obra que o Senhor a nós tem confiado. O irmão fez parte aí da diretoria da ordem, que agora se findou dessa sessão. Qual é, assim, o resultado que vocês têm apresentado com relação a esse ano de mandato? Foi uma gestão muito produtiva. Tivemos, nos deparamos com situações diversas, momentos difíceis. E o último deles, lamentavelmente, foi a enfermidade do nosso presidente, o pastor Rubem Nazaré, que o impossibilitou de estar conosco, mas teve uma firme liderança, um homem de Deus, um homem que está na dependência do Senhor. E nós tivemos o grande privilégio de servir nesse tempo, e foi uma boa gestão, uma boa gestão. Dei o seu abraço para os irmãos batistas aí de todo o Brasil. Irmãos queridos, um abraço da nossa liderança, o Estado de São Paulo, e a palavra de desafio. Continuemos orando, buscando a face do Senhor, para que a nossa pátria experimente um grande avivamento espiritual. e muitas almas, muitas pessoas, sejam ganhas para Jesus e o reino do Senhor expanda nesse tempo, através das nossas vidas. Amém. Amém, pastor.